Fala pessoal começando aqui mais um vídeo com vocês voltando aqui em agora nós estamos em lá na foi live tá agora tô gravando certinho tá ligado que o último vídeo aqui no servidor você tá ligado que foi tirar de uma live tranquilão então vambora em parada seguinte no último vídeo se você não viu mas tem que ver para poder entender né a loteria tem loteria mano não perca venha comprar seu ticket por apenas 500 reais tem loteria deixa eu pegar o veículo aqui parece que agora a gente vai conseguir vender mano tocar droga aqui no meu carro tá ligado vou passar por aqui mesmo tocar droga que no meu carro a parada para empacotar a droga bem aqui ó aquele mesmo lugar agora provavelmente vai dar certo né mano deixa eu deixar meu carro aqui escondido deixar bem aqui ó e no cantinho tá ligado bem no cantinho para gente não ter problema mano eu já tô com a paradinha aqui no inventário ainda tem mais ali no carro vamos empacotar droga mano empacotar ainda hein a gente tem que empacotar ela para depois vender mano depois a gente vender a gente vai lá na favela conversar com os caras lá para poder lavar meu dinheiro aí ó agora sim ó empacotar maconha vou por um ó cadê cadê aí e teusão vai gastar dinheiro não né para empacotar não é só mesmo para para poder é como é que eu vou fazer plantar a droga coletar droga para coletar droga lá você tem que ter dinheiro na mão dinheiro de verdade ali em cima né quando eu falo de verdade no jogo né mano falando não fala de ver de verdade de verdade tipo o seu dinheiro tá ligado quando eu falo seu dinheiro não é seu dinheiro é o dinheiro tá ligado o dinheiro de verdade ali do jogo tá ligado vocês tão ligado né então deixa eu pegar aqui a parada aqui já volto a tá esqueci de falar né voltando é o disco o discórdia do servidor vai tá aí na descrição vai tá aí o nome certinho do servidor se você quiser jogar tá morreu tem um white list tio tem um at listão vai lá eu tô fazendo provavelmente sábado e domingo eu faço uns videozinho aqui mano até o bob voltado da viagem porque ele tá fazendo ele tá viajando então a gente vai fazer uns videozinho também lá na grande são paulo então sábado e domingo é assim mas sábado e domingo vai ser ou lá ou vai ser aqui então fica fica cientes demorou vambora igual o vídeo de hoje que vai sair hoje do mta vai ser um vídeo diferente hoje mta um vídeozinho bom cara vai ser bom que vai ajudar bastante gente aí então confere lá depois em 7 e 15 o vídeo do mta vamos aqui acessar aqui o veículo veículo porta-malas eu tenho que pegar pegar agora chover colocar colocar eu vou colocar malote 24 e pegar não nem sinônimo pegar maconha né pegar 25 eu posso pegar tudo né pegar 20 de boa de boa empacotar e pegar logo tudo de uma vez aí daqui a gente já vai direto lá para o local vender vender é vender 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 é na favela mano é só que é na favela inimiga cara é na favela inimiga eu conheço os caras do cv só que eu vou ter que ir na favela do outro velho que eu me confundi não é eles não fazem maconha eles fazem cocaína aqui então a gente vai ter que se arriscar um pouquinho velho a gente vai se arriscar um pouquinho a gente vai dar uma entrada lá pá e pelo que eu tô sabendo a polícia tá lá naquela região também velho esse é o ruim a gente pode se ferrar nesse meio do caminho velho então agora sim deixa eu terminar aqui aí eu já forro o cara comprando nerf aí eu já volto aí pessoal acabou 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 agora a gente vai lá direto na favela mano bora lá na favela vender essa parada rapaz eu tô com receio mano não tem nenhuma arma aqui se vinha polícia tio vai dar muito ruim isso eu tô cheio de malote aqui velho velho eu já marquei o local deixa eu mostrar para vocês é bem ali que eu tenho que ir ó então vai dar merda vai dar merda comida e sede tá tranquilo a vida tá mais ou menos vambora o chevetinho o que 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 é isso meu chevette não era não a gente vai trocar a cor agora do chevette é ali que troca a cor do chevette não mano o chevette é amarelo velho agora que eu tô reparando isso meu pai do céu e foi mal o senhor foi mal foi mal foi mal não foi por querer não velho puta que pariu ferrei a porra da porta agora quer ver quanto que eles vão me cobrar para consertar esse carro agora pensa que dá você virar e não olhar para o lado deixa eu ver quanto que eles vão cobrar aqui e tá porra caminhão foi voltou não caminhão foi voltou e cadê para o veículo demorou por favor não cobra muito não para consertar vai beleza aí você bate mais aí irmão cadê a cor do carro nada para tudo não chevetão tio calma aí vamos aproveitar aqui só mudar a cor primeiro respire aqui ó aqui ó o bananão né vou pegar um fosco né mate é daquele fosco amarelo mesmo aqui é aquele mesmo cadê amarelo amarelo aqui amarelão pegar amarelão fosco pá tá aí tá descontando dinheiro também do do banco então tá de boa não precisa pegar dinheiro no banco é o indo o windows é que o vidrão preto então vocês estão ligado com vocês é vidrão preto a polícia para mano agora se a gente deixar o vidro assim ó olha só vocês vão ver antes tava desse jeito vai ver que a polícia vai parar mas tomara que não me vai pegar agora deixa eu ver aqui só pegar aqui um turbinho pá cadê suspensão deixar bem baixinho o carro não já gastei mais do que o normal desse carro não não vou gastar isso tudo não transmissão também não vou a árvore também não vou em guine vamos ver em guine em guine tunis não tá bom eu gastei demais no carro tá tranquilão papo agora sim agora este é o carro que a polícia para este aqui é o carro que a polícia vai ver fácil ó para aquele carro ali que tem droga mano vidro escuro amarelão rebaixado com turbo vamos ver até o quanto esse carro vai chegar agora em sentar o pé agora ó será que vai passar é tá quase 140 quase hein ele chegava essa velocidade fácil aqui mano vamos ver 149 149 149 é o máximo velho e puxa a polícia acabou acabou de iniciar o expediente ali um cara da polícia velho 149 é o máximo que eu vi na outra descida ali aqui que agora é subida né velho a ou a fica na frente na frente também até na porcaria do negócio da luz ali ó tem uma porcaria do da vida do vidro preto velho mas ali onde que aparece o rosto o cara consegue ver então acho que é o de menos né mano acho que agora por causa disso polícia não vai parar nossa vai ser chevetinho rebaixado menino olha isso velho olha lá como é que fica a criança deixar a câmera sozinha ó ó ó e esse cinema aí cara é só trocada de luz agora a gente vai passar aqui que vai dar aquela freada mãe fila da mãe aí o pai quase quebrou meu carro aí chegando 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 essa aqui é a única entrada que tem para essa favela como já falei no vídeo anterior não no vídeo que eu divulguei servidor eu falei que cada favela tem uma entrada própria essa entrada é a mesma saída então o cara entra e sai por essa entrada aqui só para essa favela e eu não sei quem é que tomar conta aqui tá ligado eu não sou de nenhuma facção aqui ainda então eu vou tentar trocar ideia se tiver alguém ali mano minha intenção é na surdina tá ligado aí na surdina e vender mano tá ligado vou vender tudo e agora que se tiver alguém aqui cara me cobrar ainda e vai me quebrar velho tomara que não tem ninguém e a polícia né que a polícia fica nessa favela aqui direto 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 ó chegando aqui de boa aí as casas aparecendo vou ter que botar em algum lugar aqui que a polícia não possa ver mano meu carro não vai subir ele tá muito rebaixado calma aí opa aqui pode aqui pode aqui ó aqui dá em que dá que tá de boa bem bem de boa vou esconder bem aqui ó aqui de tranqüilex tranqüilex cara e as plantas ficam aqui dentro do carro mano você tem que atar tem que pegar aqui a chave do carro primeiro calma aí você achou a chave do carro tranquilo agora sim carro trancado deixa eu pegar aqui a parada no inventário aqui do carro tranquilo eu peguei aqui peguei a quantidade que dele que dá para pegar né E aí irmão tá cansado você quer demorar mais para correr tá passar por aqui dá não dá não tô ligado a gente vai ter que subir escadinha que tem aqui ó que eu tô ligado estão ligados que tem uma escadinha aqui ó ó escadinha aqui tomara que não tem ninguém por favor tudo favor vou ter subir de mão para cima cadê vão para cima para cima alguém aí pá tô querendo só vender mão para cima não tem ninguém não tem ninguém não vambora 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 vamos aproveitar é bem aqui ó cadê tiozão não tem ninguém aqui não ninguém tá olhando vendei maconha aí caralho cadê 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 tá vendendo tá vendendo não tá não sei se tá vendendo não aparece deixa eu ver aí agora sim agora sim lá agora tá vendendo cada maconha daquela ali é 350 mano 350 então a gente vai garantir com 10 35 a gente pegou uma 70 então é três vezes sete vinte a gente vai ganhar média uns 21.000 22.000 em dinheiro velho 24.000 reais vamos ver vamos ver se a minha matemática tá perto ali creio que seja isso que a gente vai ganhar então deixa eu vender tudo aqui eu já volto vocês mano aí rapaziada vende tudo vende tudo rapaziada e moças né vende tudo vamos ver hein vamos ver que a gente tem que ir lá lavar o dinheiro ainda velho acho que tá dando um treto lá na outra favela com a polícia vamos ver quantos de dinheiro o coelho filha da mãe nossa gênio gênio da matemática tio vai dá o papo aí vai falei uns 22 24.000 ela 24.150 deu tudo mano 24.150 aqui que eu vou fazer é o seguinte vocês sabem que essa favela aqui só dá para sair e voltar por ela mas eu não vou me arriscar então eu vou fazer uma parada diferente aqui é eu tenho informação que o o cara tá lá para lavar o dinheiro né então o que que eu vou fazer é o seguinte eu vou até o final dessa favela calma aí irmão aí destranquei o carro eu vou até o final dessa favela e aí eu vou deixar o carro parado lá aí eu vou a pé até o local mano quer ver vou fazer isso aqui a mano vou dar essa volta toda não depois que eu lavar aí sim aí o dinheiro vai tá tranquilo vai tá tranquilão mas é arriscado mesmo jeito isso aqui mano se tiver algum cara de outra favela aqui eu me ferro tá ligado depois eu vou lá na loteria vou lá comprar um ticket demorou vou comprar um ticket vai que a gente ganha tá acumulado em 2.500 né ó tem carro ali ó eu não gosto disso mano tomar cansei de ninguém isso fica aí carro tem um cara de bike vou ficar com carro bem aqui ó deixa ele bem aqui ó e isso caralho essa foi bonita hein mano gostei gostei irmão gostei lá lá quero ver o que que você vai fazer isso liga olha vai mancando lá vai mancando ó caralho é muito burro velho mas é muito burro cara velho é qualquer favela cara lá mesmo aquela lá do outro lado porra foto que eu vou ter que correr hein velho caralho caralho vou mandar no anônimo aqui chover anônimo torna mandei a mensagem eu estou aqui para o porra não foi não é o que então barra n ué mano eu não sei eu tô escrevendo ali o anônimo mas não tá indo velho não sei porquê deve ser outro comando tá mas o cara tá por aqui deixa eu subir aqui cadê ele velho alô alô alguém aí alô alô quero lavar alô alô alguém aí cadê esse cidadão mano que ninguém aqui essas favelas tão muito tranquilo hein mano porra dá até fazer um churrasco meio da rua velho sem ser incomodado e já tô vendo ali em que bike aquela ali tio bike da school tá tendo festa aqui em deus cara tô vendo ninguém aqui ó ó caralho que bikezinho é essa mano se liga a bike da school velho uma bike que porra é essa velho não sei o que que é isso aqui não deixa eu ver onde que tá o cara aqui mano já tô aqui na parada ele não tá aqui velho eu marquei para ele que ia lavar o meu dinheiro chamei o cara ali vamos ver vamos ver se eles vão vir aqui velho vou ficar esperando aqui ó aqui é o local de esperar então vou ficar aqui esperando vai que acontece algo caralho olha lá meu carro tá lá do outro lado mano o que que é isso aqui aqui é para processar a droga lá né a cocaína chegou o carro aqui chegou o carro carro aqui será que ele vamos ver se é ele é uma tranquilo e tá porra e tranquilo mano tô preso não tá vendo não de ou o outro irmão tem nada a ver com isso não irmão tem nada a ver com isso não o cara aqui e tu não sabe lê nas regras da cidade aí do telefone que a faça não é sempre tô mudo eu sou eu não sei ler não eu sou analfabeto tá ligado você é mudo mas mudo não é cego mano quem tá dando merda ali mano vem fazer uma parada tem outra velho vai para onde fica para mim eu tô parada se você fizer gracinha você vai tomar pipoca só levanta a mão porra e agora mano como é que tem barra máscara deixa eu ver levanta a mão meu parceiro vai levanta a mão como eu vou levantar agora eu tô gemado já viu meu rosto já levanta a porra da mão rapaz que é seu meu rosto par além de assurdo sossego é então por isso você vai morrer hoje ó bacilão tem amor a vida não eu vou lá naquele cara eu vou lá naquele cara eu vou ver aqui deixa eu ver se ele lava o dinheiro mano oi irmão oi irmão oi fala aí fala aí poxa não lava um dinheirinho para mim não véi vou ficar nessa treta aqui não tio vocês fizeram merda aí só o patrão que lava mano eu não lavo não porra véi só ele lá né só o cara lá é mas se quiser tu guarda a minha casa é minha casa é essa aqui ó mas guardar tio faz o seguinte então quanto é que ele cobra para lavar bom pra tu acho que ele não vai cobrar nada véi que tu é daqui da comunidade então vou te fazer o seguinte então véi eu te passo o dinheiro sujo você me dá o limpo porra tem não aí aqui em mãos eu não tenho não véi eu não deixo aqui não porque vai que a PM venha mas você não pode fazer aquela transferência não transferência online eu te passo o dinheiro agora tio talvez eu consiga vai me passa o número aí deixa eu ver aqui deixa eu te ver aqui é é 97 976 traço 6962 o valor é 24 mil mano eu tenho aqui dinheiro 97 976 traço 6962 olha aí meu irmão fala aí patrão mandou falar que tá vindo na vossa o dinheiro ele tá vindo aqui vai vir aqui tá vai demorou o que que vocês fizeram com aquele cara lá não é da minha conta tá ligado Eita porra mano dá bem porque ele viu meu rosto então já foi morto já era tá tranquilo só eu só me dá um empurrão aqui para tirar esse capacete que demorou calma aí a cabeça é grande a minha intenção dá um soco na cara dele mas só que eu cheguei muito perto cuidado aí tranquilo tranquilo o que tio cuidado aí o que 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 tá acontecendo vai meter um assalto lá na rodovia calma aí calma aí irmão calma aí faz essas tretas aí eu não sei não tio só só lá vamos o dinheiro aqui são só um tô não tem uma arma não é relaxa relaxa se tu perder a gente cobre perder perder o que tio aqui é mais protegido que tudo não quero morrer não eu quero só lá vamos o dinheiro e vazar daqui velho entra aqui sem nossa permissão cadê mano cadê cadê o cadê o líder lá mano tá vindo mano ele tava lá no banco lá pode crer pode falar para ele que eu só tenho 24 mil aqui em dinheiro sujo para lavar aí se falar para tu começa a vender por caim ó tá vindo o cara ali homem não eita porra é o patrão caralho que susto mano porra é o patrão e aí que que você quer mano tô querendo lavar um dinheiro aqui velho dinheirinho sujinho aí na verdade você tem uma uma maquinazinha boa tô com vinte e quatro mil mano até que você vai cobrar aí é isso aí eu faço de graça para você pô bora lá esse é pouco tempo demorou demorou pô mas meu carro tá lá no outro lado mano 60 meu carro tá lá na outra favela mas aí como é que vai ficar mano eu vou ter que dar a volta lá na cara do caramba não entra aqui meu carro marca o local para onde eu tenho que ir eu já tô com o dinheiro já tô com o dinheiro aqui tá vambora também que você quer seu carro mesmo a boca vai ficar lá o seu animal eu tenho que pegar meu carro né ninguém mandou você ir para favela dos alemão então vai lá pegar meu carro que senão o empregado do cara aí fila da puta ou os caras vão roubar meu carro lá nem tranquei ai não se roubar lá eu passo a bala não se preocupa não demorou então trabalha aqui com nós você tem segurança lá você não vai tranquilo tranquilo próximo próximo carregamento eu pego aqui na real cuidado até o prf passei por uma viatura ali agora a pouco saindo da cidade tranquilo cuidado aí velho eu quero morrer não cara não morre não cara que é piloto de fogo de bicicleta tranquilo eu ia fazer a parada dele mas cocaína só que eu achei que era maconha que eles faziam mas eu não sei não é cocaína eu fiz errado volta 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 o outro cara o outro pai morreu lá atrás mano caiu vaza filho não dá para salvar não eu tô sem eu tô sem coisa olha pf lá mano embaixo lá velho meu deus ou velho ou tô sem arma meu pai do céu o que que esse filho da vai fazer velho que desgraçado eu vou deixar ele aqui mano pode ficar de boca já fugiu pode ficar porra eu tô sem nada porra e deu pt na moto larga essa porra aí meu deus lá não deu pt não dá para usar pt em moto tá porra irmão caralho vocês estão me levando para o lugar errado que eu vou lá no outro tomou tiro na bunda e correu lá o irmão vamos lá vamos lá ver a parada aí já era morreu a moto morreu a moto a mano que porra essa que tá acontecendo eu só ia lavar o dinheiro velho puta que pariu e desce mais um de bike o irmão vou pegar essa bike sua tio vem aqui vem 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 eu quero pegar essa bike sua tá dando merda aqui mano olha que filha da mãe velho bicho acelerou mais ainda velho é que tá dando tiro ó filha da puta mataram policial ali velho mano eu não vou para lá não velho os caras trocando tiro ó os caramba ó caiu um ali tem outro aqui quem caiu ele quem caiu ele está um caiu e rapaz quem que disse em camisa será que é o chefe caiu mano tá achando que é ele aquele cara tava na moto comigo em puta que pariu velho eu vou fazer o seguinte vou transferir o dinheiro sujo para ele ali o cara ele me dá o dinheiro limpo velho já tá dando merda demais isso aqui era fazer uma coisa já tá fazendo outra daqui a pouco a polícia aparece de novo caralho oi irmão oi irmão oi caralho e aí tio que que resolveu o cara fala na matou os dois tá suado aí a arma que eu peguei dele tá porra mas não quero saber isso não mano eu só quero ir lá lavar a parada vaza 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 tem um policial ali mano eu te levo para onde irmão oi irmão você tem dinheiro aí na sua mão dinheiro limpo só 950 você tem no banco banco eu tenho pô então vamos lá então me passa no 24 mil em dinheiro olímpico eu te dou em sujo aqui mano seu chefe ali caiu de beijo ali tá ligado aí fudeu mano para mim vou até te passar o dinheiro aqui enviar dinheiro sujo eu já te enviei o dinheiro aí mano pode ir pilotando para lá vai pilotando aí rapidão demorou bora bora lá qualquer coisa já passa o dinheiro para ele porque se ele der merda eu não vou fazer você ocupado tipo vai tá vai tá ele só tá ligado deixa essa parada de longe de mim velho já deu muita treta ali já velho eu só queria lavar o dinheiro só queria lavar o dinheiro mais nada aí já com a cara já foi sequestrado mataram policial o chefe tomou uma bala na testa aí tá osso né tio deixa eu só pegar meu dinheirinho limpo guardar no banco e tá tranquilão para mim tá tranquilaço deixa eu vim aqui caramba os carro aqui mano parece carro do exército tá porra quem que eles mandam de mano aqui ó aqui eu vou quase foi atropelado aquele dia né velho bom dia bom dia pastor bom dia pastor cara aqui é o pastor mano esse cara aqui certeza velho quanto dinheiro que eu tenho 25 mil vamos ver quanto que eu vou ficar quer dizer eu vou ficar com 49 né e ele vai me passar 24 mil deixa ele transferir aqui o dinheiro para mim para tipo valeu irmão valeu nada deixa eu aguardar agora dinheiro 24 mil teia 49 mil setecentos e noventa e três agora sim mano agora a gente tá com dinheiro de boa cara aí ó ele tá com quem é tio não tem nada não você pagou na naquela moto lá naquela moto lá na minha não mano bota dele caralho parece que eles passaram o seu cabelo ficou falhado do caminho de rato aí né não né não é estilo engraçado né a estilo cabelo do Coringão também estilo é de chave tá ligado belo belo cabelo Coringão belo cabelo né gostei essa mochilinha isso é valeu valeu mochilinha top também gente que esse caminhãozão aí mano caminhãozão top esse aí velho é meu pô é meu aqui você é mecânica o de lá é meu topo quantas rodas tem no motor mano senhores oi quantas rodas tem no motor tem roda aí boa então você é um mecânico de verdade por esse aí tá estudando bem esse aí é mecânico esse aí é mecânico agora uma pergunta aí que só o mecânico sabe cara o mecânico só só o mecânico sabe essa pergunta olha lá em ouve bem em ouve bem mas depois falar essa parte eu não lembro tá ligado quero saber quantos parafuso tem na roda do caminhão de reboque 18 caminhão tem 12 na roda do caminhão tem 12 foi quase foi quase foi quase foi quase que se deu um chute boa mas foi a 10 é 10 dá uma contada ali ó 2 4 6 8 10 10 então são 40 parafusos pelo menos na verdade 14 não que eu também tem 10 irmão olha ali ó tem 10 ó 2 4 6 8 10 tio não tem erro não foi quase foi quase foi quase na próxima você consegue pegar mais eu tô contando 14 em 14 senhor deve estar com algum problema de visão mano ali tem 10 2 4 6 mas não tem step também não não conta step não não só conta só as rodas só as rodas mano é por causa sem roda o carro não anda né mano o principal é roda se não tem roda o carro não anda tô doido não é verdade que 14 mano aqui tem 14 ali cara da onde o pastor ali tem 10 ali ó se for um carro voador tem 14 por 14 passou aí tá usando droga mano 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 eu disse que tá um dos perfumes da nossa tribo lá velho é da hora fazer um carro voador nos melhores produtos aí nós fazemos parceria com a pacco rabani tá ligado com a pacco rabani pode crer vou passar aqui no instagram contando aí se tu quiser um perfume aí fala que tem 14 parafusos aí pastor vai lá que é música carai tem 10 cada 14 boa tarde para os senhores aí cara que é um bom trabalho aí mano valeu boa tarde então vocês não tem interesse no perfume não perfume não tio boa tarde deixa eu vazar aqui então é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado o lançamento deixa aquele like então valeu falou e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí